Já é tarde, quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ai, agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Perdoa a paz desse amor Como pode seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De voltadas caminhando o infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Perdoa a paz desse amor Perdoa a paz do meu calor Perdoa a paz do meu calor Perdoa a paz do meu calor